E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Foflip, já vamo dizer mais um tutorial, dessa vez eu sei pra vocês que não é uma animação de Minecraft, vai ser uma miniserie aí, ok? Então vamos tirar, vou disponibilizar essa pasta pra download aqui, então vocês baixem nela, depois você vai lá e abrir o seu cinema pra poder, né? Aí vem aqui em Savings, aí aqui, você vai colocar o projeto naquela pasta, o coisa aí, clica em salvar. Galera, depois de quando você for fazer o projeto, você não pode mudar nada, não pode tirar nada, não pode mudar o nome, nada dessa pasta, ok? Vamos continuar. Vamos lá, é... Vamos depois vir aqui em Open e abram esse arquivinhozinho aqui, já vai dar uma travadinha, então quando eu vir, eu volto o vídeo. Pronto, agora eu voltei, a gente vem aqui, vai abrir esse negócio, vai clicar duas vezes aqui, ponto, pode fechar, já apareceu aqui. E outra coisa que eu vou fazer, você vai clicar aqui em Texture, vou vir aqui e vão procurar uma skin, vocês baixam uma skin e vão procurar, aí vai ser a skin desse personagem, ok? Lembrando, você vai ter que arrastar a skin pra essa página pro projeto, quando eu vou fazer isso aí, eu volto. Pronto, já peguei a minha skin, vem aqui, clica abrindo. Aí ó, já colocou, se aparecer uma mensagem, vocês clicaram e não, ok? Beleza. Tá tudo certinho. Então galera, pra você fazer essa animação, você tem que ter pelo menos um pouquinho de conhecimento de cinema 4D, ok? Ok, então vamos lá. Aqui só pode, eu vou ligar o braço, então vou deixar aqui abaixo. E já cliquei na chavinha, aqui. Aqui a gente vai deixar o braço um pouco pra frente, como vai começar a animação, né? Assim. Ligando a chavinha. Agora vamos lá, aqui embaixo. Vou colocar o pernil um pouco pra trás, clica na chavinha, e a outra um pouco pra frente. Clica na chavinha. Ok, beleza. Eu vou vir aqui e ret. Oxi. Fugiu, rapidinho, não precisa fazer isso. É só que eu adiciono um ret daqui a pouco na cabeça. Ok. Beleza. Após já ter feito aí tudo isso aí, se for lá não é. Tudo. Vai clicar na chavinha novamente. Aí aqui, você vai clicar um pouquinho mais aqui pra 20. 20. Ok? Então eu vou levar isso aqui. Essa estruturazinha aqui um pouco com essa frente. Mas antes disso, a gente vai ter que mover a perna de novo. Então vamos ter que trazer essa barra aqui no 20. Aí a gente vai colocar ela aqui no meio. Aí já pegamos essa e coloca no meio de novo. Clica na chavinha. Qualquer movimento que você faz, galera, você tem que movimentar a chavinha. Clica na chavinha. Pra você poder salvar, né? Esse movimento. E aqui? Agora aqui na mão, aqui vai pra trás. Aí coloca um efeitozinho assim. Aí ficou legal. E aqui no outro lado, a gente coloca assim pra trás. Também o efeitozinho assim. Ok? E chavinha. Agora já vem nessa estrutura e coloca um pouquinho mais pra frente. Vamos voltar? Vamos ver. Boa. Que legal. Já andou um pouquinho. Vamos fazer ele andar mais um pouquinho assim. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Oh. Ele já andou um pouco. Ok. Foi bem legal. Agora vamos fazer mais uma coisa. Eu vou repetir. Eu vou fazer ele andar pelo menos até o 40 aqui. Ok? Então, 60. Eu vou ficar repetindo a mesma coisa. O que é isso? Aí quando terminar de fazer até 60 aqui, eu volto. Galera, lembrando aqui, pra você, pra mexer, eu recomendo a cada 20 e 20, ok? Os movimentos. Então, eu vou usar 40 e 60. Então, eu vou fazendo ele continuar andando. Aí depois a gente continua pra fazer outras coisas. Então, já volto. E aí, galera. Eu voltei. Então, ó o que vai. O pessoal vai fazer. Ele vai andar um pouquinhozinho. Aí, ó. E aí, ele mudou bonitinho. Tudo. Ok? Beleza. E já fez alguns movimentos. Ok? Deixa eu ver o que tem de vídeo aqui. Em 4 minutos eu vou continuar. Ok? Pra gente adicionar um objeto ou essas coisas. Vamos ver aqui. Não lembro qual era o negócio. Mas, pra gente adicionar essas coisas, a gente vai ter que usar no próximo vídeo. Que vocês vão baixar alguma outra coisa. Ok? Então, vamos continuar com os movimentos. Quando chegar nos 60 aqui, eu tenho aqui nos 70. Fazer mais rapidamente. Vai fazer um movimento aqui. Vai um pouco assim pro lado. Não, tanto assim. É, ele vai subir, né? Tá vendo? Ele vai subir. E eu vi um pouquinho assim pro lado. Vai fazer assim. Ok? Então, aqui nos 70 ele vai fazer isso. Ok? E aqui. Vou deixar certinho aqui. A gente deixa assim. Vai ficar também certinho. Nessa maneira. Ó. Ele vai ficar assim. Só vou dar uma arrumadinha. Que eu achei que ficou bem feio. Assim. 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 E aí. Vou colocar também. Assim. Que eu já vou falar depois que vai ser o objetivo dessa animação. Ok? Então, beleza. Eu já fiz uma parte aqui da animação. Então, vamos ver o que. Como vai acontecer. Olha. Ele vai andar. Vai andando. Vai andando. Olha. Pra vocês verem de novo essa parte aqui da animação. Ok? Ok, galera. Então, eu já fiz aqui um pouco da minha animação. Vou continuar o próximo vídeo. Que vocês vão ter que baixar um arquivozinho. Ok? Quando você tiver nossa animação. Clica aqui em save. Ok? Lembrando. Não tire nada dessa pasta. Não mova de lugar nessa pasta. Ok? Beleza. Então. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva-se no canal. Pra continuar vendo essa série. Obrigado a quem gostou dele. E lembra de se inscrever. Deixar seu like favorito. E compartilhar nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.